A primeira festa do BBB23. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente. Ontem rolou a primeira festa do BBB23 e já deu bastante assunto, hein? Já deu o que falar nessa festa que rolou ali alguns beijos, sabe? Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês quem beijou quem. Tivemos ali a Bruna beijando o Gabriel e muitos beijos nessa festa. Deu o que falar, eu vou colocar tudo aqui pra vocês assistirem. E aí E aí pessoal, o que vocês acharam desses beijos, né? Desses primeiros beijos da casa do BBB23? Comente aqui embaixo a sua opinião, quero muito saber. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto